Cheguei pessoal, com mais um vídeo no canal, se você não gostou, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe aquele like, ative o sininho. Hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês dois aplicativos que dá pra fazer o simulado do teste do psicotécnico do Letran. Aí vocês vão fazendo lá, vão pegando, aprendendo cada vez mais, porque é igual, é do mesmo jeito, pessoal. Vocês fazem lá que vai sair igual o que vocês vão fazer no teste psicotécnico. Então, eu vou mostrar pra vocês aí, passo a passo, e se vocês gostarem, baixe lá, pessoal, e faça, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, pessoal, os dois aplicativos que eu uso é esse daqui. Eu vou clicar em um só, né, pra mostrar pra vocês como funciona, né. E aí vocês testam aí na casa de vocês. O primeiro é esse, né, você vai entrar aqui, iniciar o teste, né, você iniciou o teste com ele ali embaixo, aí vai aparecer as perguntas, as pegadinhas, né, igual o psicotécnico normal. Aí você vai responder, as erradas vão ficar em vermelho e as certas vão ficar em verde. Aí, tipo, ali em cima, ele tá mostrando o jeito que é, né, você vai ali embaixo, olha, presta bem atenção, é desse jeito, o psicotécnico lá que a gente faz, você escolhe a resposta certa e vê a alternativa. Ali apareceu que eu errei, né, eu escolhi uma alternativa ali, eu errei, e a certa apareceu. Aqui também, o segundo, né, mostrando só mais uma parte, o segundo vai mostrando lá em cima, né, de um jeito, as respostas, vai ter o ponto de interrogação pra você escolher as respostas, igual ali que eu tô mostrando, volta as outras partes lá, as respostas nos finais. Aí vocês escolhem a resposta e clicar lá na alternativa, né, aí vocês escolhem a alternativa ali embaixo, né, pessoal, lá em cima tá mostrando o jeito que é cada um, aí vocês escolhem a alternativa, a que tiver certa vai tá em verde, e a que tiver errada vai tá em vermelho, né, vocês escolheram, vai tá assim, pessoal. Aí, se vocês gostarem, baixem o aplicativo e testem aí na casa de vocês, né, essa é minha ponto de vista, né, pra vocês treinar mais raciocinológico, aí vai ficar assim, ó, verde e vermelho é errado. E é uma, vai fazendo uma atrás da outra, e é desse jeito, pessoal. Então é isso, vamos pra próxima? O próximo, pessoal, é aquele ali, né, com os emoções, vocês vão clicar nele, se bem que eu tô circulando, vocês clicam nele e vai, aí vocês vão começar a fazer o teste, também é um exemplo que eu tô mostrando pra vocês, né, se vocês gostarem, vocês abaixam, se não gostarem, é da escolha de cada um, né, aí tá escrito aqui as palavras embaixo, depois eu leio pra vocês, e aí vai tá os testes, você escolhe o teste que você quer fazer o raciocínológico, né, pra fazer, pra ver se vocês vão acertar ou não, e eu vou escolher uma aqui pra vocês verem, pessoal, acho que eu vou escolher o número, deixa eu ver aqui, acho que eu vou escolher esse número 10 aqui, e vou fazer o 10 pra vocês verem. Daí vocês escolham aí, façam, né, vai ser quase desse jeito, né, pessoal, esse é o meu ponto de vista. Aí é aqui, pessoal, vocês vão responder, né, ali embaixo vai verificar a resposta, e vocês vão, total de acertos ali de um ladinho, total de erros do outro lado. Aí, se vocês acertaram, vocês vejam, se vocês erraram, vocês vejam também, e vocês vejam aí com vocês aí. Então, assim, pessoal, vocês viram a resposta lá, vocês puxam ali embaixo pra um lado, ou pro outro lado, e aí, se você estiver certo, vocês vão corrigir ali, pessoal, não, que eu tô mostrando pra vocês, se estiver certo, né, vai ser pra um lado ou pro outro, se estiver certo, vai aparecer ele no ladinho positivo, se estiver errado, vai aparecer do outro lado, né, eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês, coloco o 2 ali pra ver se vai dar resultado ali, pessoal, não deu resultado, né, não deu resultado, e um outro, e vocês vão respondendo, ali do outro lado apareceu, pessoal, no cantinho do lado direito, apareceu um, um, menos um, aí daí eu errei de novo, e assim vai, pessoal, eu tô fazendo o teste pra mostrar pra vocês como que é. E aí, vocês vão escolhendo, vocês vão fazendo e vai aumentando mais, aí vocês vão testando o raciocínio de vocês, se vocês gostarem do aplicativo abaixa, se vocês não gostarem, não abaixa, aí vai dar opinião de cada um, e eu fiz o teste, ajudou bastante, aí cada um abaixa o que vocês acham melhor, e tem várias escolhas pra vocês escolher, né, e aí com vocês, eu só tô mostrando pra vocês, pessoal, que é um exemplo de como é o teste lá, mas não vai dizer que vai ser como lá, é só um exemplo, pessoal, né, do teste, como que vai ser lá pra vocês, ver como que é o teste de raciocínio lógico, e o teste de psicotéptico, né, pessoal, e aqui embaixo, eu vou ler pra vocês ali o final, tá dizendo, né, nota informativa, se o que você procura é um aplicativo típico com desafios fáceis, que visam, visam usar o usuário, este não é, este aplicativo, esses são desafios para se pensar, alguns bastante difíceis, eles são amplamente utilizados em todos os tipos de teste, seletivos, e nenhum treinamento especial é necessário para resolvê-lo, o objetivo é avaliar nosso raciocínio lógico, independente do nosso nível de conhecimento, eles também representam um treinamento mental muito saudável, se você discordar de alguma solução ou tiver dúvida, sugestões, solicitações, e entre mais, teremos o maior prazer em responder em nosso e-mail. Então, pessoal, esses daí são os dois aplicativos que eu digo pra vocês, terminar um pouco com o raciocínio lógico, é isso. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe aquele like aqui, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri